Vamos falar de economia, principalmente aqui em Três Lagos, onde o setor industrializado é muito forte. De acordo com o ranking de competitividade dos municípios de liderança pública, a CLP, Campo Grande caiu seis pontos em 2020 e a Firjan mostra Três Lagos até ultrapassando a própria capital. Gostaria que o senhor falasse sobre essas mudanças que o senhor tem para trazer para Mato Grosso do Sul. Olha, extremamente estrutural e justificável. A partir do momento que o governo do estado retirou quase 12 pontos percentuais de CMS, nós começamos com 24% de CMS, hoje estamos com 13% numa operação que a gente rebate, contesta, mas eles próprios julgam seus próprios recursos. O governo do estado tirou só da capital 20 milhões mês, o que significa quase 250 milhões por ano. E mesmo assim, o governo do estado quis fechar o comércio durante a pandemia e nós, prefeito, não permitimos isso daí. É o governo do estado tentando fechar o comércio, as indústrias e a prefeitura lutando sozinha. Se fosse outra época, esses 6% que você disse, com certeza seria 80%, 90%. Mas Deus é conosco e aqueles que nos humilham, nós vamos ser exaltados, porque assim diz a palavra e Deus não é um homem para mentir. Com essa declaração, está então rompida a aliança do governo do estado junto com o senhor da prefeitura? E o senhor andou tanto sempre ao lado do Reinaldo Azambuja? E ele sempre andou ao meu lado. Agora, negócio político eu não faço. Eu sei que vocês não vão publicar isso daí. Arranjo político eu não faço. Dinheiro eu não dou. Eu faço aquilo que o povo está precisando. O povo está precisando que não corte os 30% do salário dos professores convocados. O povo está querendo que o gestor não contrate advogados para desbloquear os seus bens ou retirar tornozeleiras. E as minhas filhas estão em casa. Bem obrigado.